Boa tarde, Fernando. Pois é, o Ministério da Saúde acaba tendo algumas mudanças no atendimento às mulheres durante o parto normal na rede pública. A partir de agora, toda gestante terá liberdade para escolher a posição mais confortável para ela. Não será obrigada a fazer jejum, terá o direito de passar por métodos naturais para livre da dor, como massagens e banhos quentes. Além disso, fica garantida a presença de ao menos um acompanhante durante o parto, podendo ser um familiar ou mesmo pessoas fora desse círculo, como doulas, amigas. As equipes médicas também devem garantir à mulher o contato pele a pele com o seu bebê antes de levá-lo para os exames de rotina e pesagem. Garantindo esse direito, o Ministério da Saúde pretende diminuir a necessidade de alguns procedimentos invasivos, como o corte do períneo da mulher para facilitar a saída do bebê. Uma prática que é muito condenada por alguns especialistas por ser considerada uma espécie de mutilação da genitália feminina. O uso da ocitocina, um remédio que acelera as contrações da gestante, também está condenado. O Ministério da Saúde ainda prevê a ampliação do acesso ao DIU, um método contraceptivo que deve ser aplicado por um profissional. Todas essas novas diretrizes, Fernando, estão reunidas em um documento que vai ser assinado daqui a pouco pelo presidente Michel Temer, em uma cerimônia que a gente acompanha aqui do Palácio do Planalto, nessa quarta-feira, que é Dia da Mulher. Fernando. Então, tá certo. Então, bom, são novas diretrizes, são novos procedimentos, e aí, para conseguir efetivamente fazer com que tudo isso seja seguido, é uma outra etapa, né, Natália? Exatamente, Fernando. Mais tarde, a gente vai ter a oportunidade de conversar numa entrevista coletiva com o Ministro da Saúde, inclusive a gente pretende fazer esse questionamento, né? São direitos que parecem, na verdade, óbvios, né, de se garantir para uma mulher gestante, mas o que a gente quer saber é como vai ser possível fiscalizar isso e, de fato, garantir esses direitos, né? Que a gente sabe que muitos locais são desrespeitados, né, Fernando? É verdade. A questão do corte do períneo ainda extremamente utilizado, a utilização da ocitocina, e... Imagine só, né, a questão do jejum é muito engraçado, né, porque não tem nenhum estudo que prove que tem que estar em jejum para ter um parto normal, né? Exatamente. É no parto normal, menos ainda. A cesárea ainda existe essa recomendação, né, na conta trata-se de uma cirurgia, mas o parto normal, como o próprio homem diz, né, é algo mais natural, e muitas dessas práticas, inclusive, não deveriam ser praticadas com toda essa frequência que de fato são aplicadas. É verdade. Bom, obrigado, Natália Azorjo, com informações em Brasília. Eu tive uma experiência muito interessante quando houve o nascimento do meu segundo filho, que eu participei efetivamente de todo o processo, eu fui o verdadeiro doulo. Conhece o doulo, João Carlos Santos, né? Tem a doulo e tem o doulo. Eu participei de tudo. Então, tanto aqui no final, teve uma cena muito engraçada, engraçada, né? Foi a mais fantástica da minha vida, que foi o seguinte, eu tinha combinado com a médica de que eu iria pegar o bebê. Então, quando apareceu ali o bebê, eu fui lá, ela falou assim, vamos lá, você só veio estirar. Aí, olha aqui o Olívio, assim, nossa, mas o cordão tá no pescoço, ela não tem problema, vem cá, tira aqui. E nasceu o Igor na minha mão. Eu fiz tudo de massagem, oferecer sorvete, massagem no pé, massagem nas costas, aliviar a dor. Durou 30 horas, meu cara. E depois veio o Igor com muita saúde. Eu fiz tudo de massagem, né? Eu fiz tudo de massagem, né? Eu fiz tudo de massagem, né? Obrigado.